E aí, eu queria falar sobre o Bolsonaro, mas pra não correr o risco de ninguém começar a vaiar, querer ir embora no meio do show, eu não vou falar sobre o Bolsonaro, não. Eu vou falar sobre o Renato, presidente do Brasil. Renato, tá, gente? Porque assim, e a galera que gosta do Renato nem pode reclamar, porque afinal de contas, cadeira só de... Renato fala assim também, Renato é brincalhão, Renato. Vocês repararam, inclusive, que o Renato ficou uns dias aí sem falar merda? Vocês perceberam isso? Eu cheguei a pensar, falei, gente, será que o Renato tá amadurecendo? Aí eu fui descobrir, porque ele tava internado aí. A última vez, eu fiquei até lembrando, a última vez que ele passou tanto tempo sem falar merda assim, foi da outra vez que ele foi operado. Eu comecei a pensar, a gente precisa que o Renato seja tipo o Ronaldo Fenômeno, umas duas cirurgias por mês, sabe? Porque aí consegue melhorar aí o negócio. E eu acho engraçado que aí o filho do Renato foi lá visitar ele no hospital, né? Aí fez questão de mostrar que tava armado, igual criança quando leva brinquedo pro colégio. Eu fiquei me perguntando, que hospital perigoso é esse que o Renato tá indo, gente? O presidente tá indo no SUS agora, é isso? Ele foi operar na UPA do Lindéia? O que ele tá falando? Achei muito esquisito, achei muito esquisito. E eu fico torcendo de verdade pra galera saber que o filho do Renato é meio doido e dar arma de brinquedo pra ele. Sabe tipo, não, toma aqui, vai lá brincar, vai lá, vai lá. Tem uma torneira no corredor pra você encher ela, vai lá, vai lá, brinca lá. Eu torço de verdade pra ser isso, que não é possível que alguém pode ter uma arma, não. E ao mesmo tempo eu fico muito puto, porque se ele quisesse ser útil de verdade, ele fritava um hambúrguer pro pai, né? Todo mundo sabe que comida de hospital é uma merda, né? Já que ele sabe fritar hambúrguer e podia juntar as duas coisas aí. Mas o que eu fico mais puto com o Renato, na verdade, não é nem ele. É que ele desperta o meu pior lado. Eu fico lutando contra mim mesmo pra não desejar coisas horríveis pra ele. Tô ganhando por enquanto, eu não desejo nada de ruim pra ele. Por exemplo, quando o Renato tomou a facada, eu não fiquei torcendo pra ele morrer, não. Eu desejei no máximo pra facada ativar o cérebro. Porque às vezes só tá fora da tomada, né? Sabe quando você tá com o carregador que tá dando mal montado? Você às vezes deixa assim. Às vezes era só isso que tava faltando. Às vezes só colocar a fita isolante no lugar errado, né? Nem culpa dele. Eu fico de cara com isso. Porque assim, mas de verdade, eu luto de verdade, não é brincadeira. Eu luto de verdade pra não desejar nada de mal pra ele. E não desejo de verdade. Eu só desejo que ele morra. Não. Não, Costoli, não. Você não é assim. Você não deseja isso. Você só quer que ele renuncie. E depois morra. Não. Não. Não quero. Não quero. De verdade. Não quero mesmo, não. Não acho que esse seja o caminho, não. Mas é uma luta difícil. É uma luta difícil. Pra cada coisa que ele fala, é bem difícil de segurar. E eu acho muito... Me dá muita raiva. Porque o Renato, ele é... Não dá pra dizer também que ele é preconceituoso com algumas coisas, né? Por exemplo, ele fala merda sobre todos os assuntos. Ele não tem nisso, ele não tem preferência, não. Ele fala de todos. Tipo, política externa, já falou merda. Ah, educação, já falou merda. Meio ambiente, falou merda. Ele só não falou merda até hoje de pola aquático. E ainda assim, porque ninguém perguntou. Se alguém quer me levantar, eu acho que sai. Eu acho que sai alguma coisa dali também. Você veio no Rio de Janeiro outro dia, vocês ficam sabendo disso. Que o cara lá do Rio de Janeiro, ele quis... Ele tentou censurar uma revistinha em quadrinhos. Vocês não viram isso? Notem a palavra. Ele tentou censurar uma revistinha em quadrinhos e não conseguiu. O Rio de Janeiro tá tão fendido que os caras não conseguem censurar uma revistinha. E aí eles querem me falar que vão resolver o crime organizado. Os caras querem ganhar do PCC, não conseguem ganhar da Turma da Mônica. Fala com isso. Não vai. Não vai ganhar muito. Só vai se fuder. E aí tem gente que vem falar, tipo assim, Ah, mas não era Turma da Mônica, não. Era da Marvel. Ah, bem melhor agora, hein. Em vez de perder pro Cascão, eles perderam pelo Torre de Papel. Bacana. Eu só espero que o Renato pare de falar tanta merda. Mas talvez nesse momento você esteja pensando, Costoli, mas eu acho que eu já vi esse vídeo. O que que acontece? Por enquanto, ainda não voltei a fazer show. Assim que em São Paulo, muita gente já voltou a fazer show. Em Belo Horizonte, eu acho que nem tá liberado ainda pra fazer show de novo. Mas mesmo se liberar, eu ainda acho que não é a hora, não. Vamos esperar o povo vacinar aí direito pra não ter risco. Tem essa escandinova variante, um tanto de coisa rolando. Então, acho que não é muito seguro. Enquanto isso, vou repostar alguns vídeos aqui. E vão ter outros vídeos curtos aí também, durante a semana. Pra vocês terem material inédito também. E também, eu sei que a maioria ou não viu ou nem lembra desses vídeos. Se você assistiu esse vídeo, eu não lembro da maioria das piadas. Então, imagina vocês. Aí, é isso. Espero que vocês entendam. E tomara que essa pandemia acabe. Eu ia falar tomara que acabe logo, Mas já chegou num ponto que é tomara que acabe um dia.